Uma mudança total É o que eu mais quero, Senhor Te entrego a minha vida Não quero ser natural Eu quero estar ligado totalmente a Ti Não me poluir com o mundo A velha criatura já deixei Um novo homem hoje quero ser Muda minha vida, muda minha história, muda minha mente Para sempre, para sempre Se em Deus eu me rendo, Te entrego o meu tudo Tu és o meu mundo para sempre Para sempre Uma mudança total É o que eu mais quero, Senhor Te entrego a minha vida Não quero ser natural Eu quero estar ligado totalmente a Ti Não me poluir com o mundo A velha criatura já deixei Um novo homem hoje quero ser Muda minha vida, muda minha história, muda minha mente Para sempre, para sempre Se em Deus eu me rendo, Te entrego o meu tudo Tu és o meu mundo para sempre E muda minha vida, para sempre Muda minha vida, muda minha história, muda minha mente Para sempre, para sempre Se em Deus eu me rendo, te entrego Sem Deus eu me rendo, Te entrego o meu tudo Tu és o meu mundo para sempre E muda minha vida, para sempre E muda minha vida, muda minha história, muda minha mente Para sempre, para sempre Se em Deus eu me rendo, Te entrego o meu tudo Tu és o meu mundo para sempre Para sempre, para sempre Muda minha vida, a minha história, a minha mente Para sempre, para sempre Se em Deus eu me rendo, Te entrego o meu tudo Tu és o meu mundo para sempre 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 Para sempre